Você alguma vez já se perguntou por que os professores da Escola de Osteopatia de Madrid têm fama de serem bons professores? Isso não acontece à toa. Nós temos, de uma maneira muito inovadora e visionária, um programa de formação docente que foi criado dentro da própria escola e que você não encontra em lugar nenhum. Os melhores alunos são selecionados para entrar nesse programa de formação docente, que tem uma parte prática, onde eles vão monitorar as aulas, acompanhando os professores, e também uma formação teórica, onde esses monitores passam por vários seminários de formação docente. Vão aprender sobre linguagem verbal, linguagem não verbal, construção do conhecimento, estratégias em sala de aula, como organizar o conhecimento de uma maneira mais eficiente. E por conta disso tudo, desse programa, é que eles acabam tendo essa qualidade, essa excelência dentro de sala de aula. Então continue acompanhando o nosso canal e vendo mais maneiras de avaliar uma instituição de ensino em osteopatia.